Fala galera, beleza? Hoje eu tenho uma super novidade pra contar pra vocês. Agora eu faço parte do time Pills. A marca começou sua história em 1978 e já produzia capacetes para todo tipo de uso. Um exemplo desse é esse aqui, ó. Esse aqui é o capacete que era do meu avô, um Pills de 1989. Combinando estilos únicos de grafismos, segurança e personalidade, os modelos da Pills são ideais pra quem é apaixonado por pilotagem. E pra começar essa parceria eu escolhi esse modelo aqui, que é o capacete Freeway Hit Laranja Fosco. Combinou bem com o meu estilo, hein? E fica ligado no meu Instagram que eu vou falar mais detalhes sobre esse capacete aqui durante o mês. Conheça a Pills e acelere com o estilo.